Olá, tudo bom que você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como importar um tema no Shopify. Mas antes é deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o nosso painel aqui da Shopify. Então basta você acessar e logar na sua conta. E já dentro do painel, o que iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, e vir na opção escrito loja online. Então vamos clicar. Será então aberto a página de temas. E aqui pra você importar um tema é bem simples. Você já precisa ter arquivos dos temas no seu computador, o tema que você quer importar. E você pode importar um tema pago, um tema gratuito, fica ao seu critério, desde que você tenha os arquivos no seu computador. Então o que nós iremos fazer é vir no lado da direita, clicar no botão importar tema, e após clicar nós iremos na opção upload de arquivo zip. Basta clicar. Então será aberta aqui a página de upload do tema, e ele fala aqui o tamanho máximo para upload é 50 megas. E aqui nós vamos clicar então no botão de adicionar arquivo. Será aberto o gerenciador de arquivos. Nós iremos na pasta onde está o tema que queremos importar. Vamos selecionar o tema, o arquivo do tema, e vamos clicar em abrir. O arquivo então já foi selecionado, e vamos então clicar no botão upload de arquivo. E ele então vai fazer o upload do nosso arquivo, ele vai importar o nosso tema, e basta então aguardar. E após você aguardar alguns minutinhos, agora o tema já foi importado com sucesso. Então agora meus temas já estão aqui. Você vê que o nome do arquivo geralmente fica um pouco estranho, que é o nome do arquivo zip. Se você quiser, você consegue vir aqui no lado da direita dos três pontinhos, clicar e renomear o arquivo. Então tem o botão de renomear, você clica, e você então pode renomear para o nome que quiser. Então eu vou renomear aqui para outro nome, que é o nome do tema, e vou clicar em salvar. E agora o arquivo já foi então importado com sucesso. Se você quiser, você pode publicar esse tema para ele já ficar na loja agora. Você pode clicar para customizar ele nessa sua conta. Então eu vou clicar em customizar, basta clicar. Será então aberto a página de produtos, e aqui você consegue personalizar o seu tema. Pode vir algumas diferenças no seu tema, porém ele já vem todo aqui, e você consegue personalizar ele com sucesso. E depois de personalizar, por fim, você pode clicar então em publicar. Ele vai perguntar se você quer publicar, você coloca aqui de sim. E o tema que você importou, agora já está publicado corretamente. E com isso, então agora, você já conseguiu importar o tema do seu computador aqui para a sua loja da Shopify. Então com isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo, e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo, e tchau! E tchau!